Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou o Waka e essa série Cities Skylines. E estamos aqui de frente à residência do Waka, que é do lado do Departamento de Polícia. Hã? Porque tem um lugar privilegiado. Bom, vamos lá! Aqui na... Nessa região... Hum, precisamos de trabalhadores. Isso é um problema. Aqui nessa região... É... Temos algumas... Algumas indústrias abandonadas. Destruí-las. E não se deve deixar... Zonas... Indústrias abandonadas. Nada abandonado! Isso deixa os cidadãos tristes. Que aparentemente eles resolveram abandonar todas as indústrias agora. Que é um problema pra mim. Para de abandoná-la! Não sei porque que eu estou com o problema de... De trabalhadores. Mas eu estou. Vamos ver como está o nosso tráfego. Ótimo! Muito mais do que bem controlado. Vocês não acham? Então vamos lá! Agora como vai ser a brincadeira? Isso aqui é a saída. É a volta. Ótimo! Posso chegar aqui. Posso chegar aqui mesmo. Vamos lá! É o seguinte. Eu deveria destruir isso aqui. Perfeito aqui. Mas poderia piorar o tráfego. Podemos simplesmente chegar. Podemos simplesmente chegar. Podemos simplesmente chegar. Fazer apoio e... Ok! Vamos! Fazer uma... Até aqui. Vamos fazer uma... Até aqui. Bom! Qual que é a poluição sonora? Não muita, na verdade. De alguma forma. Isso pode se estender um bocado. Vamos fazer até aqui. Até aqui. Até aqui. Nossa highway. E aqui. Iniciaremos. Não. Não quero curva. Pode curva. Um, dois, três, quatro. Quero retinho assim. Vai. Acho que talvez. Nesse sentido. Iremos usar o sentido diferente. Aqui. 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 Ficou um problema. Mas tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E a sétima. Ficará para quando. Comprarmos a outra região. É isso. Tem o dinheiro para isso? Não. Tem muito dinheiro aqui. Não vamos gastar tanto. Apenas. Iniciar. A construção. A nossa nova região aqui. Ok. Conversou o redor. Não, aqui não. Nem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos passar uma raiva. Essa está indo. Precisamos voltar de algum lugar. Voltar daqui. Ah. Não temos dinheiro para isso. Vai. Deu dinheiro. 4300. Ok. Voltar daqui. Ótimo. Está indo. Só volta. Já já iremos fazer as ligações aqui. No local de trabalho. Meu Deus. Quantas indústrias abandonadas. Vamos lá. Vamos construir as indústrias abandonadas. Vamos ser. Vamos ser. Vamos ser. Vamos ser. Tem pessoas trabalhando aqui. Ops. Construíram uma errada. Ok. Provavelmente essas. Não tem. Trabalhadores. Irão fechar em breve. Ahn. Vocês não tem água né. Opa. Não. Esqueceu. Ok. Um pouco mais demorado. Está bom. Ótimo. Agora vocês tem. Parem reclamar. Mais um para cá né. Está ótimo. Muito bem aqui. Vamos começar a expandir essa região até aqui em cima e depois construir a ligação no local de trabalho Aparentemente a minha indústria está falindo, não é bom Estamos produzindo menos dinheiro do que quando tínhamos água Água já é um problema, não está menos Para a água está normal Então teremos que construir mais uma bomba d'água Vamos lá Outra bomba d'água Aqui mesmo Aqui E outro Esboto Ok, está funcionando certo? Ótimo Pronto Água não é mais um problema, parem de reclamar Vamos continuar Consumindo mais nossa região aqui Outra vez para cá 4.800 que dá 2 Ótimo 1 2 1 Ok 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 Para variar Voltou para velocidade 1 Não sei porque ele faz isso Não, não quero construir ônibus Não ainda 1,2,3,4,6 Ótimo Ótimo Passar mais um cano por aqui E ampliar as regiões Residência Comércio Por que está faltando energia aqui? Temos outro local de energia? Entendemos Vamos lá então Então Mais uma trip Que eu não sei Não de carvalho Então Vamos continuar usando As usinas de água Ok Você faz 20 em qualquer lugar aqui É Ótimo Deixe-me Olhar uma coisa Se o lugar produz petróleo Também E poderemos fazer uma indústria de água Que é bem interessante Na verdade eu poderia comprar essa região Já Na verdade vamos comprar O que vocês estão fazendo? Vocês não precisam de uma escola secundária agora Antes da escola secundária Vocês precisam de mais uma coisa Vocês vão ligar aqui Não tem como ir ao trabalho Isso sim é um problema Fez isso Na verdade isso teria que ser voltado Na verdade o problema é ir Então vamos construir a ida Contudo Eu acho que seria melhor Fazer uma estrada curva Ok Antes disso Eu esqueci de Arrumar essa Não isso já é um arraio Sim Ótimo E agora daqui Até aqui Ó bonito a coisa Todo mundo chega por ali Só pegar a infinita raiva aqui Para voltar Eu vou voltar de casa Ainda temos indústrias abandonadas Onde vai fazer a volta Vocês voltam daqui A volta também poderia ser Sem problemas Não consigo subir Ah eu estou fazendo a seada curva Então Eu quero uma Não curva Meu Deus Isso é muito caro Meu Deus Isso é muito caro Ok Temos nossa estrada De volta Então eles já podem ir trabalhar E voltar no trabalho Certo? O problema é que sobrecarrega essa via É que Melhor aqui seria construir uma via de uma Uma Apenas Talvez essa seja a solução Apenas pode descer Mas também o trânsito não está tão carregado assim Não tem problema Várias indústrias abandonadas Para variar Vamos Várias indústrias abandonadas Certo 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 Ok Ok Certo E você? Parem de me dizer que está faltando gente Que a área de crime está Um problema 1 2 3 4 6 2 3 4 2 6 1 2 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 8 9 9 10 12 mil Vai Dei-me dinheiro Ok Eu preciso de água Nós já temos água ali Ótimo Agora eu preciso zonear Perfeito Perfeito 1,2,3 1,2,3 1,2,3 E aqui Preciso de comércio Ótimo Perfeito Perfeito 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 espaço para mais Muito bom E nossas indústrias continuam sem trabalhadores mas não tem problema por que? acho que isso é uma coisa que eu devo pesquisar não sei exatamente porque vocês são trabalhadores na zona comercial mas eu tenho outra delegacia vocês estão reclamando bom o próximo passo agora é construir uma escola secundaria problema de energia de novo essa energia já não está sendo suficiente preciso de uma bomba 12 mil 12 mil apenas aqui perfeito energia construída temos um problema de o que? coleta? faltam trabalhadores isso é um problema mas eles podem ter um olhar a verdade é que precisamos de mais pessoas aqui vamos continuar crescendo nossa utilidade ver o que acontece 1, 2, 3 e reparem como o aproveitamento de espaço assim é muito melhor além do fato dos serviços vamos continuar vamos continuar converso e água ok cresçam cresçam cresça cidade o que é maior o que é maior o que é maior? acho que já já precisaríamos de mais uma zona na verdade nós poderíamos aproveitar essa zona uma zona para fazenda e aumentar nossa área de minério também seria interessante vamos fazer isso uma zona um pouco menor ok vamos lá essa é a área de minério até em cima daqui até as primeiras árvores vamos aumentar essa zona daqui até aqui acho que ela vem até aqui meus irmãos certo? vamos lá de novo mais ou menos isso bom tá ótimo e essa região é a região de essa região como que eu estou me guiando? eu estou guiando pela cor do solo a cor do solo em regiões que tem minério ou que são produtivas ou alguma coisa desse tipo costuma ser diferente se vocês repararem essa é uma região produtiva por exemplo para fazenda então quando você vai definir a região leve isso em consideração certo? é isso vamos lá de novo nossa região está tá ótimo é vamos definir isso aqui uma região de fazenda e vamos mudar o nome também fazendas assim assim quando expandimos nossa indústria aquela região a população interessante adultos crianças quer dizer predominantemente adultos predominantemente idosos predominantemente famílias é por que aqui está tendo isso? é construído aqui não construí um distrito de polícia como que pode estar tendo tanto roupa aqui? preciso de um maior? meu deus isso é 60 mil não preciso disso foi só um surto aqui está tendo um roubo aqui energia de novo meu deus estamos crescendo muito rápido temos 6 mil de população vamos lá mais uma turbina d'água aqui eu posso colocar um pouco na terra não importa deixa que ela funcione eu não sei como que a coleta de lixo ainda não entendo por que a cobertura de polícia está tão ruim não sei o tráfego muito tráfego aqui nessa região só acho que aqui chega e aqui pode voltar aquele problema que estava tentando evitar talvez seja melhor ligar aqui aqui na verdade vamos fazer isso vamos voltar para as estradas destruir essa estrada vamos pegar uma raiva sonora dele até aqui é isso mesmo assim talvez nosso problema de tráfego aqui diminua um pouquinho não muito não muito prenda um pouquinho alguém está feliz aqui agora temos temos procura para a área industrial vamos expandir um pouquinho aqui a área industrial camadas normais mas não consigo colocar tudo isso aqui? não ainda não vou expandir para essa região não quero muito ter fazenda daqui além de binetes ok definir com angústias na verdade isso aqui nós iremos destruir agora vamos definir com angústia ótimo e agora iremos fazer a conexão é evidente mas garantindo só não preciso ficar fazendo a conexão toda hora se algum momento você for embora ok ah faltou água ok ok mais zonas industriais para vocês será que agora temos população aparentemente precisar meu deus está tendo crime do lado da delegacia de polícia é isso mesmo? é isso mesmo? aparentemente a criminalidade é baixa mas eu não entendo está sendo assaltada agora essa região também está sendo assaltada fogo aqui vamos ver aqui sete mil ótimo eu acho que é um belo momento para uma pausa então vou fazer uma pequena pausa voltarei no próximo vídeo com o City Skylight muito obrigado por assistir e espero vê-los em breve tchau tchau